Senhoras e senhores, esse daqui é o episódio número 2 do CDN Mobile Aquela série na qual a gente fala sobre smartphones E dessa vez a gente tem aqui com a gente o Galaxy S20 FE E também a Nilce, ela tá participando Eu só acho que devia ser CellDN, mas tudo bem O nome da série? É, não é uma ideia minha de um inscrito, mas eu volto com ele CellDN Meu bem, eu confio muito em você pra fazer vinhetas Agora pra dar nomes Não, tá bom Esse daqui galera é o Galaxy S20 FE Um lançamento da Samsung pro final do ano E uma coisa que a gente não vê com muita frequência Que é um lançamento de um Galaxy S depois do lançamento do Note Esse ano a gente teve o lançamento do Galaxy S20, do Galaxy S20 Plus e Ultra no início do ano No meio do ano a gente teve o lançamento do Note 20 e do Note 20 Ultra E agora o Galaxy S20 FE E toda a ideia dele é que ele é o Galaxy S20 mais barato A Samsung fez umas coisas mais baratas nele, mas manteve a essência do Galaxy S20 E eu pessoalmente acho que o Galaxy S20 FE é um negócio melhor do que o Galaxy S20 original Nossa, que polêmico E nesse vídeo vocês vão saber o porquê Mas antes, só um aviso pra vocês Porque dia 1º de dezembro às 18h O horário de Brasília Acontece o próximo grande evento do Fortnite É a chegada do Galactus O grande vilão da Marvel Exatamente A gente viu um monte de herói da Marvel chegando no Fortnite Lá pra metade do ano E agora tudo isso vai culminar num evento Que vai envolver o mundo inteiro Todos os jogadores ao mesmo tempo Com a chegada do Devorador de Mundos Se você nunca participou de um evento do Fortnite São acontecimentos que envolvem o mundo dos games, cultura pop, quadrinhos Acontece um monte de coisa sensacional lá E esse vai acontecer agora em 1º de dezembro às 18h do horário de Brasília E o melhor, é de graça gente O jogo é gratuito, o evento é gratuito também Totalmente gratuito Você pode baixar agora no seu celular Android No seu console, no seu PC Você pode conferir no link que tá na descrição E eu espero você lá Em 1º de dezembro às 18h Horário de Brasília Clica no link e vai lá Vai lá Eu quero comentar sobre uma tecnologia Que tem no Galaxy S20 original Tem no Note 20 Tem no Galaxy S20 FE Da qual eu não falei na época do lançamento do Galaxy S20 Mas que é uma coisa sensacional E que eu acho que vai ser o futuro da tecnologia A gente tá falando, Nilce, do DeX sem fio Então, a gente mostrou o DeX funcionando pra vocês lá no lançamento do Galaxy S8 Quem lembra? Há vários anos atrás Tem tempo, tem tempo Se você não sabe, o DeX é um negócio que permite que você conecte o seu smartphone Galaxy Num monitor ou numa televisão E aí ele vira tipo um computador desktop Você tem uma interface de desktop, tipo um PC Rodando do seu celular na tela grande Você pode controlar até com teclado e mouse Mas antes você precisava conectar o seu smartphone na televisão ou no monitor via HDMI Tinha uma época até que você tinha que comprar um dockzinho e encaixar ele assim Só que agora ele funciona sem fio Estreou com o S20 Vou demonstrar Ó, a gente vem aqui Abriu DeX Aí ele vai achar minha televisão agora Start Teremos um computador agora rodando desse smartphone aqui sem fio na televisão Tá aí a interface Isso daqui é uma interface de computador Tá? De PC Desktop O mais legal é que se você não tiver um mouse Você pode usar o seu celular como trackpad Tô controlando o mouse Tá aqui, Nilce Você tá vendo o mouse aqui, Nilce? Tá vendo o mouse aqui? Ninguém tá vendo ainda, agora tá Olha aqui, gente É o dedo e o mouse Aí você pode ir aqui, por exemplo E abrir o navegador de internet Ele abre Tá? Ele já tá nesse canal sensacional aqui chamado Coisa de Nerd Não sei se você conhece É muito bom que tem aí no YouTube Aí você pode aqui ó Navegar nas coisas Tá? Você pode inclusive dar play num vídeo Não é mesmo? É o seguinte Tá tudo rodando desse smartphone aqui Você não tá entendendo? E tipo assim É uma experiência de PC mesmo Demonstremos É o seguinte, Nilce Eu tenho um teclado aqui Tá? Eu tenho o mouse também Olha isso Temos aqui a nossa experiência de desktop Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Tá aqui ó, teclado e mouse ó Teclado e mouse Eu posso vir aqui ó Se eu quiser pesquisar outra coisa Tipo assim Clica aqui Pesquisa o meu Instagram Instagram.com Não sei Digitar Barra Barra Nil Moreto Gente, eu cato milho, tá? Pera aí Nil Moreto Você conhece essa pessoa aqui? Vocês não entendem isso Tipo assim O potencial disso daqui Isso daqui É uma experiência de desktop Que tá rodando Vocês não estão entendendo O celular tá cá atrás Tá rodando ele Ele é o computador Ele é o computador Sem fio Não tem nada aqui ó Não tem nada Tá? Ele tá mandando o sinal pra lá Sabe? Mágico Pega um argola e... Não tem nada aqui Eu tô mostrando isso daqui pra vocês Porque eu acho que isso é o futuro E eu acho que nem a Samsung Tem a dimensão disso E vocês vão entender o que eu tô querendo dizer agora tá? Que é o seguinte Nilce Vamos lá Isso daqui é um controle de Xbox Bluetooth Que agora tá conectado nesse smartphone Que está conectado naquela televisão Agora veja a potencialidade disso Senhoras e senhores A gente vai jogar Fortnite agora Rodando nesse smartphone Nessa televisão aqui Com aquele controle Com esse controle Não tem fio Tá? Não tem fios aqui Tá bom? O mágico Daria pra você jogar do smartphone? Não, é como se eu tivesse no smartphone A versão de smartphone Sabe o tamanho da potencialidade disso aqui? De você ter um aparelho só pra tudo Você chega em casa Aperta um botão nele Tá conectado na sua televisão O seu computador tá aberto no monitor Tudo rodando dele Você tem ideia? Isso é muita potência né? Tudo bem que é a versão de smartphone Isso daqui não foi otimizado Não foi construído pra isso Contanto que a gente tá vendo aqui uma imagem em baixa resolução Porque a tela dos smartphones expandida pra uma TV 4K Beleza? Mas tipo assim Dá pra jogar de boa Olha o lag Que lag? Você acha que vai ter lag? Aqui? Não tá nem otimizado Será que já tá funcionando amigo? Aqui ó Não tem lag? Só uma açãozinha rápida aqui tá? Tem uma galera ali ó Ó meu bem Não, eu não fiz nada Eu não fiz nada Foi o cara do meu time Não, mas enfim Eu levo mérito pelo que os outros fizeram também Participação É, participação Exatamente Dei apoio moral Cara, isso é genial Olha lá lá embaixo Aqui, 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 aqui Maluco, aqui ó Tira ali É, o cara do meu time matou ele de novo Mas eu gosto do mérito Você ajudou meu bem Você deu cobertura Mas então Se você não tá convencido da potencialidade disso aqui Tem outra aplicação Que agora vai ficar legal Nilce Você sabe que a Microsoft Para os assinantes do Game Pass fora do Brasil O serviço não chegou no Brasil ainda Deve chegar em 2021 Você pode jogar os seus jogos no celular via cloud computing Você pode pegar o seu celular Conectar no servidor da Microsoft Aí os jogos rodam no servidor da Microsoft Só que você joga via internet no seu celular No seu celular, Nilce E aí você põe o seu celular na sua televisão É, esse serviço não tá disponível ainda para telas grandes Só para o celular por enquanto É o Project xCloud Só que se o seu celular tá conectado na televisão Se isso daqui não é o futuro Eu não sei o que que futuro é A gente tá jogando Forza do Xbox, tá? Via cloud computing Claro que tipo assim A resolução não é o máximo, tá? Por quê? É uma resolução que foi feita para rodar na tela de um smartphone Então deve estar rodando aqui em 720p Mas imagina a potencialidade disso, Nilce A potencialidade Eu tô falando potencialidade demais Fala outra palavra Mas isso daqui tem muita potencialidade Fala potencial Pronto Potencial A promessa, né? O potencialismo disso aqui, Nilce Imagina esse futuro, Nilce Imagina esse futuro Você chegando em casa Seu smartphone Você aperta um botão nele Tá conectado em todas as telas Pode jogar o jogo que você quiser via cloud computing, tá? Tudo Eu não sei se a Samsung tem ideia da potencialidade Ou potencial Do potencial disso aqui Porque tipo assim O desenvolvimento tá lento Mas tá acontecendo ao longo dos anos Agora tem essa versão sem fio Eles estrearam essa versão esse ano Mas isso daqui Você vai ter um dispositivo só Que vai funcionar sem fio com tudo Isso aqui é o futuro Profetizado, hein? Daqui a 10 anos vai ser tudo nisso Tá bom? É isso É isso Tudo nisso Tudo nisso Agora, Nilce Falando das diferenças do Galaxy S20 FE Que em teoria Em princípio É o Galaxy S20 mais barato Pro Galaxy S20 original Você vai mostrar então onde foram os cortes Sim Os principais Aí você aí julgue se vale a pena ou não Em uma coisa o Galaxy S20 SE sai na vantagem Porque ele tem uma bateria de 4500 mAh Enquanto o Galaxy S20 original tem uma de 4000 Tem mais bateria? Tem Ah Então não cortou Não, não cortou nisso Esse daqui tem mais bateria que o original Tá Mas ele também é maior Então consome mais bateria Mas ele também não cortou Se ele é maior ele também não cortou Não, não O original tem uma tela de 6.1 polegadas E esse daqui tem uma de 6.5 Calma, calma Os cortes vão aparecer, calma Ele é mais barato por um motivo, beleza? Uma das principais diferenças é que ele tem plástico na parte de trás E não vidro É o que a Samsung chama de glastic Eu não sei se o nome é informal ou se é oficial Mas é uma imitação de vidro feita com plástico Esse daqui é o Note 20 Ultra A parte de trás é de vidro É de vidro Pega os dois Experimenta a parte de trás e me diz a diferença Não, dá pra sentir uma diferencinha Mas é a mesma coisa É a mesma coisa Esse daqui o toque é mais suave Esse daqui é acetinado A diferença é mínima Mas tem um pouquinho Não queria te desmentir no meio da internet Mas é que sua mão é mais ganchada Eu não notei Eu não notei Mas eu não vejo algo necessariamente negativo nisso Vejo até um positivo pela mesma coisa que eu disse lá no review do Pixel 5 Vidro tem um problema Hum É bonito Esteticamente Só que quebra É verdade Não é mesmo? Quebra E tem mais uma coisa Você vai colocar uma capinha nele Com certeza você não vai ver muito da parte de trás dele Só quando você tirar pra limpar Então... E é bom deixar claro Mesmo com a parte de trás de plástico Ele ainda tem o wireless charging E também o reversed wireless charging Que é o wireless charging ao contrário Pra você carregar outras coisas nele Então você não perde o carregamento sem fio A diferença é estética basicamente E já que a gente falou da tela dele Além de ter uma tela maior do que o Galaxy S20 original Ele também tem uma tela de 120hz com suporte pra HDR10 Plus A taxa de 120hz é aquela coisa que é nova no mundo dos smartphones E dá uma fluidez maior pra sua tela Porque a imagem da tela tá se atualizando com o dobro da frequência de uma tela normal que funciona em 60hz Mas tem três diferenças principais em relação à tela dos dois aparelhos Primeiro, o Galaxy S20 original tem uma tela curva e o Galaxy S20 FE tem uma tela lisa Ela é plana dos lados Não é algo negativo necessariamente Porque tem até gente que prefere isso É, tem gente que prefere que a terra seja plana Eu vou tirar o celular E eu trago você pra esses comentários que contribuem demais Eu sei, eu sei Com o debate sobre o futuro da tecnologia Eu sei, eu tô aqui pra isso Porém o Galaxy S20 original tem uma resolução de tela maior É de 1440 x 3200 pixels Que é uma tela Quad HD Enquanto o Galaxy S20 FE Tem uma tela de 1080 x 2400 pixels Que é uma tela Full HD ou Full HD Plus Então, o Galaxy S20 original tem uma tela com uma resolução mais alta Tudo bem, então a gente tem um corte aí Porém, no Galaxy S20 original Se você quiser usar os 120hz de taxa de atualização da tela dele Você tem que baixar a resolução dele pra Full HD Plus Hmmmm Na resolução de Quad HD, ele só funciona em 60hz Mas esse aqui, funciona em quantos hertz? Esse, na resolução normal dele, que é o Full HD Plus Ele funciona em 120hz Então aí que tá a questão No Galaxy S20 original, você tem uma resolução mais alta Mas se você quiser usar os 120hz Tem que baixar a resolução Aí fica igual esse daqui, basicamente a mesma coisa Então a vantagem meio que foi anulada nesse processo Não é mesmo? A não ser que você prefira a resolução A taxa de atualização Eu prefiro Por quê? É porque eu gosto mais daquele Nilce O quê? Ele tá configurado pra usar 120hz com a tela em Full HD Plus Não interessa Eu gosto mais dele Fui pega Tá bom, foi chuva trocado Tá valendo Me aguarde E outra coisa, mas essa é uma desvantagem de fato, objetivamente Que é o fato do Galaxy S20 original Tem uma tela de Gorilla Glass 6 Enquanto o Galaxy S20 FE Tem uma tela de Gorilla Glass 3 Em termos de resistência arriscado Elas são basicamente a mesma coisa A3 e A6 Só que A6, pelo menos segundo reivindicam Ela tem uma resistência a rachadura A trincamento muito maior E outra diferença do FE pro S20 original É o conjunto de câmeras Enquanto o S20 original tem câmera wide e ultra wide de 12 megapixels E uma câmera telephoto de 64 O FE tem uma câmera wide de 12 Que se não for a mesma do S20 original É basicamente a mesma coisa Ele tem também uma câmera ultra wide Que é a ultra grande angular de 12 megapixels Só que o sensor dele é um pouquinho menor do que o do S20 original Só que a câmera telephoto dele é de 8 megapixels Então tem uma câmera telephoto com uma resolução muito menor E é a câmera telephoto que o Galaxy S20 original Usa pra fazer o vídeo em 8K Que esse daqui não vai ter E as câmeras dele tiram fotos muito boas Eu sinceramente não senti nenhuma perda Em relação a linha do S20 original E ele também filma em 4K 60 quadros E o vídeo dele tem uma estabilidade muito boa Coisa que você já espera da linha do Galaxy S20 Você vai encontrar tudo nele Porém Tem sempre o porém Na parte da frente, na câmera de selfie O Galaxy S20 FE tem um sensor de 32 megapixels Enquanto o S20 original tem um de 10 Não é que o FE vá necessariamente tirar fotos melhores que o S20 original Porque mais megapixels não quer dizer uma foto melhor Muito provavelmente em termos de baixa luminosidade O Galaxy S20 original vai tirar fotos melhores que esse daqui Porque ele tem um sensor maior com menos megapixels É uma área maior pra poder coletar a luz A lógica é mais ou menos essa Só que com FE você vai ter a flexibilidade de poder aproximar Voltar e com a foto de novo Voltar pra frente e tal É que é outro celular Completamente diferente Vamos entrar pra parte que parece, beleza? Ele tá disponível no Brasil em modelos de 128GB de armazenamento com 6GB de RAM E 256GB de armazenamento com 8GB de RAM Ele também tem o mesmo processador que o Galaxy S20 original Que é o Exynos 9090 Tem suporte pra carregamento sem fio do qual a gente já falou Carregamento sem fio reverso Tem resistência a água e todas as outras características Os outros pormenores Ele vai herdar também do Galaxy S20 original Tá bom, tô convencido Por isso que ele é chamado de S20 É porque a gente ficou muito tempo nas diferenças E a interface é a mesma E tem o deck sem fio, é parecido Sensacional Mas agora vamos falar de performance Principalmente performance em jogo Só que eu vou fazer uma coisa diferente Por que? O smartphone que eu tenho disponível aqui comigo É a versão 5G dele Que não é a mesma que tem disponível no Brasil E essas duas versões tem processadores diferentes Porém, a gente tem esse Galaxy Note 20 Ultra aqui Que é a versão brasileira do Galaxy Note 20 Ultra E o Galaxy S20 FE que tem no Brasil Tem o mesmo processador do Galaxy Note 20 Ultra que tem no Brasil Aí em vez de fazer os testes com ele A gente vai fazer os testes com o Galaxy Note 20 Ultra Que tem o mesmo processador que tem no Brasil Aí vocês vão ter uma ideia melhor da performance dele Não vai ser a mesma coisa porque tem outras variáveis Tipo a solução de resfriamento do processador em cada dispositivo Porém, pra maior parte Quando a performance não for a mesma Ela deve ser pelo menos muito parecida A gente testou o Genshin Impact Que é um jogo que muita gente pediu pra eu testar Que aparentemente tá muito popular Com os gráficos todos no máximo Absolutamente tudo no talo Ele roda com cinquenta e poucos quadros Quando não tem muita coisa acontecendo na tela Quando o bicho começa a pegar E aí tem um monte de efeito Um monte de partícula na tela No meio do combate Ele cai lá pros quarenta quadros Em algumas raras ocasiões Eu vi ele cair também pra casa dos trinta Trinta e poucos Mas aí eu baixei os gráficos pro mínimo Tudo lá embaixo Ele passou a rodar na casa dos cinquenta quadros Chegando a sessenta Quando não tinha muita coisa acontecendo na tela No momento do combate Ele ficava entre os quarenta e cinquenta quadros Não teve uma diferença muito grande Diminuindo os gráficos desse jeito O que indica que o gargalo de performance dele Deve estar na CPU E não na GPU Que é o drive gráfico Normalmente quando você é baixo gráfico Não tem um ganho de performance muito grande A culpa não é dele É pode ser da CPU Tá? Mas eu indico pra todo mundo Que quer ter experiência mais coerente Mais constante no Genshin Impact A jogar esse jogo nos trinta quadros Com tudo no máximo Eu também testei o Asphalt 9 Com um jogo em modo de alta qualidade Ele ficou entre cinquenta e cinco e sessenta quadros Alta qualidade é o que tem tipo Tudo no máximo Com o gráfico no modo padrão Ele ficou entre cinquenta e seis e sessenta quadros Mas com sessenta quadros na maior parte do tempo E no modo desempenho Que é o de gráfico mais baixo Ele ficou em sessenta quadros sem problema nenhum Eu recomendo você jogar no modo desempenho Porque a diferença de gráfico não é tão grande assim E economiza um tanto de bateria pra você também Eu também testei o Fortnite E no Fortnite a telemetria né Que é o aplicativo GameBench Não funciona Mas o Fortnite tem um indicador interno De taxa de quadros A gente pode medir por ele Com o gráfico no épico E renderização interna a setenta e cinco por cento Ele bate sessenta quadros E até passa de vez em quando Mas isso quando não tem muita coisa acontecendo na tela Quando tem coisa acontecendo na tela Tipo no meio do combate Equipe tumulto dez caboclo atirando tudo no outro Ele fica na casa dos quarenta e poucos quadros O que é uma performance respeitável Mas se você quiser uma experiência mais constante Tá? Coloca em trinta quadros Aí não tem variação Então é isso galera Esse foi o Galaxy S20 FE pra vocês O S20 mais barato Eu não sei como estão os preços agora Quando eu conferi de fato tava mais barato E por tudo isso que a gente mostrou Que eu acho ele pessoalmente Um negócio melhor Do que o Galaxy S20 original A única coisa da qual eu vou sentir falta de fato É a tela mais resistente a rachadura Principalmente se você é aquela pessoa Que derruba muito seu celular Mas tirando isso Eu acho que as coisas que foram meio que Tiradas dele ou substituídas Não fazem uma diferença tão grande assim Fez sentido então Fez sentido Fez sentido Fez sentido E é bom lembrar que como outros Smartphones da linha Galaxy S Ele vem com uma película já pra proteger Aplicada Na caixa Então... Não tem erro Você não vai colocar e fazer bolha essas coisas Então-ces galera eu acho que é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se foi informativo Se você curtiu Não esqueça de largar o joinha em baixo Pra poder recompensar o nosso trabalho Pode colocar comentário Vem só pela Nilce Não vou nem reclamar Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda E tem dois vídeos na tela pra você escolher o próximo que você vai ver Eu acho que eu vejo você na próxima Tchau Tchau Eles vêm por você também Não é só por mim não Pela informação Pelo conteúdo nerd Até parece Tchau